Música Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Bem-vindo de volta para um episódio de entrevista, né? Porque a gente ficou mantendo o Paulo numa geladeira. Sofreu penalidade por comentários acerbados em algum episódio. Fazendo um episódio num sábado cedo, assim, tomando um mate, os dois tomando chimarrão aqui. É um dia de ouvir Marenko, César Oliveira e Rogério Mello, o Thiago Colocal, hoje, na nossa trilha sonora. E não é gaúcho. Se perca completamente no meu comentário. Seja muito bem-vindo também aqui conosco nessa gravação de hoje, num sábado cedo, Felipe Castro. Oi, pessoal. Bom dia. Boa tarde, boa noite, né? Exatamente. Eu queria fazer o disclaimer, acho que esse não é o disclaimer, né? Assim, é o comentário. Pode fazer. E eu queria agradecer a vocês, cara, por me tirarem da cama às oito da manhã no sábado. Aqui no Rio eu consegui pegar o fim do baile funk, olha que maravilha. Estava acabando, assim, cara. Aquela música de fim de festa, tocando no morro. Eu ia escutar. Pô, foi maneiro. Ah, tava só aquela podridão acontecendo assim. É, eu não sei. Eu não assisto, eu só escuto. Ah, tu não assistiu, até só ouviu. Não consigo assistir, não. Cara, eu já acordei aqui em Porto Alegre. Hoje a gente acorda sábado, cedo, mas é o típico cenário de terror de um libertário. Tem alarme de um vizinho tocando na rua e o cachorro latindo. Tem um cachorro que late, assim, tipo, incessantemente. É aquele negócio que uma vez que tu ouve o latido do cachorro, tu nunca mais deixa de ouvir ele, tá ligado? Mas é impressionante. Numa sociedade uncap, isso teria penalidade de morte pra esse tipo de pessoa, entendeu? Eu tô exagerando, os caras deixam de ser libertados. A gente conversou sobre barulhos de vizinhos no episódio anterior. Quem está chegando agora aqui, volta pro episódio anterior no fim desse episódio. Depois, é. Escuta ele. Escuta ele, depois volta lá pro fim desse episódio. Eu ainda não ouviu o episódio, né? Tem isso. É verdade. Logo mais. Sai logo mais agora. Bom, vamos lá. Exato. Qual é o tema de hoje, Júlio? Antes de falar do tema, vamos falar do nosso convidado. Mas antes de falar do nosso convidado, vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais. Buenas, pessoal. No episódio de hoje, a gente fala bastante sobre seguros, sobre o que pode acontecer caso você tenha aquele acidente ou venha a falecer. Mas, enquanto isso, é hora de empreender, é hora de criar negócio, criar valor. E pra isso tem a nossa parceira do TAPA, a DBI Contabilidade, que oferece para os ouvintes do TAPA quatro meses de gratuidade de honorários, além da abertura comercial, enfim, abertura jurídica, junta comercial, local, de forma gratuita. Então, DBI Contabilidade, nossa parceira, arroba DBI Contabilidade, pra solicitar informações, fazer uma consulta com eles, ou ali no nosso site ter uma entrevista com um dos sócios, que é tapadominhovisivel.com.br barra DBI. Exatamente. Já foi citado bastante no episódio a importância de um contador pra fazer o teu planejamento sem nenhuma combinação com o entrevistado e a DBI, mas procurem a DBI, pessoal. Isso mesmo que o Paulo falou. Além disso, agradecer o Felipe, né? Agradecer pelo papo. Valeu, Felipe, por ter dedicado o teu tempo e dividiu o teu conhecimento com a gente aqui. É um conhecimento importantíssimo que boa parte da população não dá bola. Tem que se preocupar com isso. Então, ouçam esse episódio e se atentem para planejar a sua vida. Não adianta só construir patrimônio, que a gente fala bastante aqui no TAPA. Gere riqueza, crie riqueza, mas tem que cuidar dessa riqueza com carinho, né? Então, se planejem bem, cuidem bem do seu patrimônio. Exatamente. Sobre a loja inteira é só usar o código TAPA que tu ganha 5% de desconto sobre qualquer item. E pra ser um apoiador e ter contato com o Felipe Castro, basta entrar no Apoia-se. apoia.se barra TAPA da mão invisível, faça o seu apoio para o nosso projeto e seja um patrão junto com o Felipe. O Felipe está com a gente desde lá dos primórdios e é muito bacana que ele contribui um monte para o nosso grupo e entre lá para ter contato com ele. E é aquele negócio, né? Está cansado do Brasil? Então invista em boas ideias que ajudam a mudar o Brasil, invista no TAPA. Se você não sabe para onde pode dar dinheiro para tentar ajudar a mudar um pouco esse país, para tornar o país um lugar mais livre, o TAPA é uma ótima opção. Que é baratinho, né, Júlio? Dez pílulas por mês tu entra no nosso Discord e tu ajuda a gente a manter as luzes acesas. Exatamente. E tudo que nós produzimos está no nosso site, tabatomaisvisível.com.br. Lá tem as nossas show notes de todos os nossos episódios com os links das indicações dos convidados. Tem os links da Amazon lá, que clicando no link a gente ganha um rebate da Amazon. Tem, fora das show notes, lá na capa do nosso site, tem um canal de WhatsApp e Telegram, que é que nós mandamos as notificações via WhatsApp e Telegram quando tem alguma novidade. E, caso você queira entrar em contato com o TAPA ou acompanhar o nosso dia a dia, tem o nosso Instagram, especialmente o nosso Twitter, TAPA da Minha Invisível, é só para pesquisar por ele, que vocês vão achar. Lá no Twitter estou eu e o Júlio, no Instagram também tem o Thiago, fica a semana inteira bombardeando de conteúdo lá, conteúdo, olha, bem interessante, porque... De altíssima qualidade, o Thiago está assim lá, que é altíssimo. Então, é isso, pessoal. Vamos para o episódio, Júlio? Vamos para o episódio. Foi. Falar do nosso convidado, que, pelo que eu me lembro, a gente está no episódio cento e tantos, já 150 e poucos, né, Fluxo, eu já estou me perdendo na minha memória, mas eu acho que é o primeiro apoiador, apoiador, apenas apoiador, que a gente chama para conversar aqui conosco. A gente conheceu pelo grupo de apoiadores do TAPA, os outros apoiadores que já vieram conversar com a gente, a gente já conhecia, eram amigos nossos. Esse é o primeiro fruto da comunidade que a gente está criando lá no TAPA, né? A gente está conhecendo gente boa de tudo que é canto, vamos aproveitar essa gente boa de tudo que é canto para trazer para conversar com a gente também. E o cara entende bastante desse assunto. Valeu, Filipe, por aceitar conversar com a gente aqui. A gente nunca te viu pessoalmente, então talvez seja um holograma que eu estou conversando aqui, não sei se é verdade. Tipo o Dove lá, ele pegou uma imagem de um ucraniano e colocou ali. O cara está obstinado, está há um ano e meio fazendo isso. Muito bem. Para quem não sabe, os nossos grupos de discórdia, de vez em quando a gente faz videochamadas, a gente conversa, então assim, não é a primeira vez que a gente está vendo ele numa videochamada, por isso que a gente está falando. A gente já viu ele outras vezes. Você acha que ele viu, né? Eu acho que eu te vi, exatamente. Um holograma aqui. E qual é o currículo do nosso convidado, Júlio? Filipe Castro, formado em Engenharia de Fortificação e Construção pelo Instituto Militar de Engenharia. O cara sabe, né? Entrar lá não deve ser fácil, eu quero falar com isso, eu sou sobre isso contigo. MBA em desenvolvimento de negócios pela FGV, consultora em gestão empresarial por três anos, antes de entrar no mercado de seguros, onde está há quase cinco. Hoje trabalha com times comerciais na construção de parcerias de distribuição e busca formas não tradicionais de distribuir seguros com players que ainda não estão no mercado. Que tal, velho? Seja muito bem-vindo mais uma vez, valeu por estar aqui. Obrigado. O cara, entrar na IME não é fácil, assim, é tipo um carteiraço, o cara fez IME e o cara é bom. O cara que é do Rio Grande do Sul fica meio distante dessa IME, ITA, essas coisas que são pessoas que precisam estudar bastante para entrar, mas é, né? É complicado o negócio ali. A seleção é difícil, cara, o processo é forte, assim, realmente. Acho que acaba que por isso a faculdade fica muito boa, né? Assim, quem sai de lá, os regressos costumam ser pessoas boas, ou pelo menos que se encaixam bem no mercado. A faculdade em si é... É, é meh, é meh. Quem é que é o responsável pela faculdade? Cara, hoje é o exército, né? Eu não sei nem quem pede o comandante lá hoje, mas o exército mantém a instituição. A instituição é de 1792, se você não me engano. É a primeira escola de engenharia da América Latina, terceira do mundo. Tem uma história sensacional, assim. Já trocou jogado algumas vezes. E eles, assim, desde 2000 e alguma coisa, o programa passou a ser formação de civis e de militares. Eles formam os civis para a reserva e os militares para a ativa do quadro de engenheiros do exército. Não é um engenheiro de campanha que forma na academia das ediférias negras. Esse é o engenheiro que fica num escritório, digamos, ou numa obra... As obras que o exército faz pelo Brasil, que ninguém costuma conduzir. O cara tá botando um piche na estrada, então. É isso? Por aí, por aí. Fora os... Os engenheiros do Tarcísio vêm dali. É bem provável, cara. O Tarcísio fez esse posto, né? Ele, acho que ele tinha a maior nota da história. Tinha um lance desse, assim, o cara também é... Eita! Era sinistro, louco. O louco, bicho. E daí tu fez edificações, como é que é? Edificações? Fortificação e construção, cara. Basicamente... Fortificação, você consegue construir um forte, assim. Se der uma guerra, tu consegue construir um bunker. É, cara. É o curso de engenharia civil com uma disciplina a mais que te ensina a fazer bunker, payol, que é o depósito de munição, estande de tiro e demolição de ponte. Só que não é qualquer demolição de ponte. Você tem que demolir a ponte pro inimigo, não conseguir atravessar a ponte tão fácil, depois, tá? Tipo... Não pergunte, eu já esqueci essa matéria inteira, foi uma... Pô, cara... A gente podia fazer um episódio disso, cara. Não, eu não lembro nada disso que você está falando no episódio, cara. Porque... Bom, eu ia deixar o seguro de lado aqui. Eu consigo matar o payol, que é onde? Eu consigo matar o payol, que é onde? Eu consigo matar o payol, que é onde está de tiro, já. Olha aí, ó. Já tá bom. Olha aí. Então, assim... O estande de tiro tá surgindo. Pra tudo que é lado, o estande de tiro no Brasil agora, pelo menos aqui em Brasília, em tudo que é canto, tem estande de tiro agora. Então, tu deve estar com um bom emprego, se tu estivesse seguindo nessa área. Então, tu tá perdendo dinheiro. A gente tá esperando o Ancapistão pro Felipe montar aí a nossa defesa, mas hoje a gente não vai falar de Ancapistão, vamos falar de seguros, essa matéria. Felipe, vou começar assim, uma dúvida assim. Quando as pessoas... Quando tu fala em seguros... Ontem eu comentei pro meu namorado, sabe? A gente vai entrevistar amanhã cedo, o Felipe tá sobre seguros, ele disse, seguros, é tipo, o pessoal não é sexy seguros, sabe? O pessoal acha meio entediante muitas vezes, porque é uma coisa, é caso tu vai morrer, é caso vai acontecer uma catástrofe, é caso... Tipo, por que que é tão monótono a aparência desse tema pras pessoas? Cara, eu não sei, assim, eu não sei porque eu gosto de falar disso também. Tipo, eu fiquei até pensando, cara, tanta coisa maneira pra gente falar no tapa, a gente chama de seguros. Seguros imposto, que é pior ainda, vocês, assim, parece que me amam, né? Pra querer falar de coisas tão horríveis. Mas, assim, basicamente, é porque, cara, é aquela coisa, né? Assim, você não quer falar da coisa ruim que vai acontecer com você, ninguém quer falar dessas coisas, ou com quem você ama, ou com sua propriedade, ou o que quer que seja. E, mas, cara, se você não faz um planejamento pra essas coisas, se você não antecipa isso, quando vem, acaba sendo pior, né? Então, é um tema que é legal falar, é legal preparar as pessoas, é legal que elas saibam o que existe, né? Pra que possam ficar mais preparados, né? Acho que esse é o grande objetivo. É um preparo financeiro para o pior, já que você não consegue se proteger do imprevisto, você, pelo menos, pode tentar estar com a sua vida mais organizada pra que ele não seja tão impactante, né? Eu tenho uma dúvida, assim, o seguro, dentro da teoria das ideias da liberdade e tudo mais, bombava, se diz que a melhor forma de tu antecipar o teu, de tu se proteger para o teu futuro é a propriedade privada e o acúmulo de riqueza, que tu acumula a riqueza pra tu te conectar com o teu futuro. É a única forma material de tu te conectar com o teu futuro. O investimento, um investimento, que é um investimento, né? Acúmulo de capital, botar um investimento como um todo aqui, seja investimento físico, seja investimento financeiro, investimento. Propriedade que tu acumula. Ele é um concorrente do seguro? Ele é assim, tá, se eu tô juntando uma grana todo mês, eu tô botando uma grana em ações, em Bitcoin, alguma coisa, eu tô juntando uma grana, eu posso deixar de fazer o seguro, porque eu já tô me protegendo do meu futuro? Cara, basicamente, a gente, eu gosto muito de quando o Jordan Peterson e o próprio Mises colocam isso, né, que o ser humano, ele faz, ele vive no presente, mas ele reconhece que o futuro existe e ele faz trocas com o futuro, né, o conceito da preferência temporal. Então, se a nossa preferência temporal for mais baixa, a gente tende a fazer menos agora pra poder ter mais no futuro, né, o caso clássico lá do, suposto caso clássico do caçador na Idade da Pedra, que um dia, em vez de comer, ele foi fazer uma lança melhor, conseguiu pegar um mamute maior e aí comeu melhor, ficou mais rico e virou o cara da tribo que começa a fazer lança e especializa um trabalho, né, esses detalhes todos que eu acho que o Mises explica muito bem. E aí, assim, como a gente tem essa capacidade de fazer troca com o futuro, a gente cria o conceito do risco, né, que é basicamente a capacidade de enxergar uma certeza, né, e tentar trabalhar com ela, você faz uma, algum tipo de premissa, né, e aloca seu trabalho no presente pra poder lidar com o que acontece no futuro, né, eu diria que, assim, o seguro e o investimento, eles são cooperadores. O investimento, você tá apostando em você, né, você faz uma aposta, você toma um risco que tem uma certa incerteza que você acha que vai te dar uma, uma, é uma incerteza boa pra você, é uma oportunidade, né, e aí você vai ter um retorno em cima dessa oportunidade. O seguro, você tá olhando pra uma ameaça pra você, né, uma coisa que poderia ser até considerada um cisne negro, digamos, e você tenta também colocar algum tipo de, de, é ruim falar retorno, mas seria um retorno, é, pra que você não fique tão mal quando vier esse cisne negro, né, essa, esse evento de alto impacto. Seguro não é investimento, tá, inclusive, isso é muito importante deixar bem claro. Eu queria fazer alguns disclaimers, cara, que eu não fiz. À vontade. Sim, é muito importante falar, cara, eu não sou corretor de seguro, eu não posso vender seguro, tá, então já começa por aí. Seguro não é investimento, por favor, por favor, não confundam essas coisas e não se deixem ser confundidos. Essa minha pergunta já encaixou, então, com esse teu disclaimer. O Thalé mandou uma dessa no tweet, cara, que eu fiquei assim, não, Thalé, por que, cara, o seguro, o seguro foi, tipo, você não queria que aquilo acontecesse, você nunca quer que o evento de sinistro de seguro aconteça, né, tipo, por que que você falou que é investimento, cara? Eu esqueci qual o tweet, talvez eu ache um dia, mas aí eu peço para o Paulo que me falou, mas assim, teve um tweet desse que, pô, pronto. E assim, cara, nada que eu vou dizer aqui é recomendação, tá, pessoal? Então, tipo, não se baseiem na minha palavra, procure alguém profissional do mercado, inclusive, em alguns casos, um advogado ou um contador, né, não um corretor de seguro, pegando o que a gente foi discutir aqui na parte de sucessão, é, eu gosto muito de fazer awareness, tá, o mental evangelizar as pessoas porque o seguro é importante, é um tema que, assim, é legal quando você para para conversar sobre, é, e, finalmente, todas as opiniões que eu mandar aqui são minhas, tá, não tem nada a ver com a empresa onde eu trabalho ou qualquer outra coisa, é importante eu falar isso também, né, assim, só pra... Vamos falar do nosso apoiador, Cunha Mantovani Advogados, a CMA é um escritório de advocacia totalmente online, que atende empreendedores, empresas digitais e startups em todo o Brasil. O CMA fornece assessoria jurídica especializada, focada em investimentos de startups, direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual. para conhecer o trabalho deles e entenderem o que mais eles estão fazendo, entre em www.tavadomainvisível.com.br barra CMA, de Cunha Mantovani Advogados. O seguro, ele é uma garantia para o presente, pra tu tá, tu tem uma renda ali e tu não tem, enfim, acontece um sinistro, tu, pra aquela renda continuar e tu conseguir manter teu padrão de vida, ou se tu falecer, deixar tua família bem, esse tipo de coisa, né, é isso. Não só, né, Paulo, assim, você tem seguro para muita coisa. Então, você pode proteger o seu patrimônio, se você bate o seu carro, cara, você tem um prejuízo enorme ali, e você faz um seguro, pagando bem menos que o seu prejuízo seria, compartilhando aquele risco com outras pessoas. E se você tem um evento de sinistro, né, que é quando acontece a coisa ruim que você se protegeu contra, você recebe um benefício para poder, justamente, cobrir aquele custo que você teve, de acordo com o que você pôs em contrato com a seguradora, né, tem isso lá também. Seria isso, você faz esse tipo de proteção, né, e você compartilha o seu risco também, porque muitas vezes você sozinho cobrir um risco, ou fazer toda a reserva para poder cobrir aquele risco seria impraticável, e a seguradora tem um pool de pessoas que estão dividindo os seus riscos o tempo todo e faz um... usa-se a reserva da maneira mais inteligente, né, se dá uma dessa forma. Sim, dilui, né, dilui o risco entre vários entes. A seguradora, né, o seu risco... A seguradora, sim, exato. Sim, mas se tu tem... a minha análise é a seguinte, essa é a minha dúvida. O seguro é para essa eventualidade, desse sinistro, ok, faz sentido e tal. Mas tu também tem que fazer, então, um investimento. Pelo que eu vi até justamente para prever para o teu futuro. Tu também tem que custear, obviamente, todas as despesas do presente, né. Então, tipo, é uma conta... Ah, o seguro é uma conta adicional que entra para se complementar às outras. Não é uma questão que só vai ser utilizada por pessoas que têm uma renda e um rendimento mais elevado, porque o cara que é mais pobre, enfim, que está com a carteira mais apertada, ele não tem como fazer previsão de todos esses sinistros ao mesmo tempo que ele investe e paga as contas. Cara, eu tendo a checa segura mais importante para o cara que tem menos, tá? Simplesmente pelo impacto maior que a materialização do risco vai ter para ele. Assim, se a gente pensar numa lógica aqui de gestão de risco simples, linear, entre aspas, né, que você coloca qual é a probabilidade do evento acontecer, vezes o custo dele, você tem uma pequena chance da pessoa ter o sinistro, sim, mas o impacto que ele vai ter financeiramente para a família é muito grande. Então, faz sentido você tentar alocar pelo menos um pouquinho aquilo ali para que, caso aconteça, você não tenha esse impacto todo, né? O próprio... O Hans Rosling trata isso no Factfulness lá. Quando ele fala da migração das famílias do nível maior de pobreza para o nível de riqueza, vou chamar assim, ele bota em quatro níveis lá. Ele fala que o cara, quando chega no nível três, que ele está quase fora da pobreza, ele já consegue, por exemplo, trabalhar com uma moto, fazer delivery, ou, não sei, ir para o trabalho de moto, mas se ele tem um acidente, a família dele não vai conseguir puxar aquilo e eles voltam para um estado mais pobre. Então, para esse cara faz muito sentido ele ter um seguro, por exemplo, para que, caso aquilo aconteça, a família dele não volte para um estágio de pobreza interior. Não desevolua... Desevolua horrível. Não, mas não... Não desviore. Não desviore. Não desviore. Não desviore. Não desviore. Não desviore, né? Seria importante nesse sentido. Isso faz sentido... Isso faz sentido versus ao patrimônio que o cara tem, né? Ao restante do patrimônio que o cara tem, né? Porque se o patrimônio dele todo está em cima daquela moto, tudo que ele tem é a moto, ele tem que ter alguma coisa que garanta aquilo, né? Porque, tipo, tem pessoas de alta renda que eu conheço, assim, que não têm seguro de carro, entendeu? Tipo, para mim, quando classe média padrão, seguro de carro é uma coisa óbvio. Tem que ter seguro de carro na minha cabeça, sabe? Mas tem várias pessoas de alta renda que não têm seguro de carro. E para eles não vale a pena ter seguro de carro. Se der algum sinistro de terceiro, eles pagam, sabe? Isso não é algo que... É um ixo na cabeça deles, entendeu? Então, prefere não pagar seguro e tocar a sua vida. Isso faz muito sentido, essa tua explicação. É, assim, pensa no seguinte, né? Quando você tem um provedor de renda para a família, ou dois, assim, digamos que seja o máximo, né? Cara, a falta que uma pessoa faz ali, se ela tiver algum problema, e não precisa ser morte, assim, né? A falta, né? Ou a ausência com o pessoal do mercado, o resto de exato, em termos mais eufemistas. Eu sou carioca, tá, gente? Então, eu uso palavrão como vírgula, né? Isso é importante falar, desculpa, antecipado. E, assim, eu vou tentar correr um pouquinho desses afirmismos do mercado, tá? Para ser mais honesto. Esse falta eu vi nos vídeos ali da Prudential. Caso o sócio falte... Falte? Como é que o cara não vai trabalhar? Ah, não, ó. O pessoal, quando vende, tenta ser mais suave, assim, né? Sim. Você mesmo falou, né? O tema que é difícil de conversar, então você tem que não causar tanto impacto quando se fala. Mas é um tema difícil de falar mesmo, assim. Não é uma coisa... Não é uma piada, assim. Não é difícil de falar, com certeza. É muito ruim falar de morte, né? Então, o mercado se adapta. Mas não só na morte, né? Você pode ter, por exemplo, cara, você caiu de moto e vai ficar 10 dias sem trabalhar. Cara, a sua família consegue ficar sem você trabalhando por 10 dias? Uma família que vive aí, hand-mouth, né? Dia por dia, não tem reserva, não tem nenhum tipo de capital acumulado para sustentar essa pessoa que sofreu acidente. Então, você tem, por exemplo, uma doença grave, digamos, que deixaria você também sem poder trabalhar por um tempo ou que vá... Você precisa tratar, né? E você... Quanto custa aquele tratamento? Você consegue pagar aquilo? Não necessariamente. Então, o seguro pode entrar muito bem para completar isso aí. E não só, né, cara? Tem muito tipo de seguro hoje em dia, né? Você pode até segurar seu pet, tipo, faz um plano de seguro para o seu gato para que, caso ele tenha alguma coisa, o veterinário está pago, sabe? Tem coisas assim, hoje, no mercado que acham até um pouco de tendência, né? A gente vai começar a segurar mais coisa do que só pessoas em patrimônio. E, assim, você encaixa isso dentro do seu planejamento financeiro mesmo, como um todo, para conseguir, justamente, não sofrer tanto quando isso acontecer, porque, pelo menos, a dimensão financeira você fica coberto, né? A dimensão emocional vai ser complexa. Isso é... Não tem muito o que dizer, cara. Perder alguém é muito difícil. Ter um acidente que te impede de trabalhar é muito difícil, mas se a parte financeira estiver coberta, pelo menos, você suaviza um pouco esse drama, né? O que você vai ter nessa família. O principal do seguro, ao meu ver, é a questão da gestão de risco, justamente. Onde é que vai valer a pena? Onde talvez tenha mais riscos? Onde vai impactar mais a sua vida e a sua família e tal? Mas tudo isso é uma estrutura, toda a estrutura de seguros, ela está montada em cima do sistema financeiro atual que a gente tem. Onde um sistema mega inflacionário, mega, enfim, corrupto, ao meu ver. Momento, Paulo Fux chuta Banco Central. Não, não. Porra, estragou a piada. Não dá dinheiro aí, Fux. Não, não, não. Deixa, deixa. Não, só ia falar... Não, é tipo... Obviamente o Banco Central está lá no meio, mas o meu ponto é, tipo, a gente está num sistema mega inflacionário e onde tudo é mais arriscado, por causa do fato de que a moeda é uma areia movediça, que desimprime mais, imprime menos, ela valoriza, desvaloriza. Então, ainda mais num contexto global de moedas Fiat se interconectando. Tipo, é o caos que a gente vê aí no sistema financeiro. Então, a minha dúvida é, a necessidade de seguro não aumenta quando tu tem uma imprevisibilidade maior em relação ao futuro ligada ao poder da própria moeda. Porque se eu tenho, por exemplo, um sistema... Está no sistema Bitcoin, num sistema de moeda forte internacional, ou sistema ouro antigamente, tá? E está todo mundo... Tipo, não precisa fazer mega investimentos, contratar gestor de fundo, diabos. Não, simplesmente guarda ouro em casa, tu compra Bitcoin e tu sabe que aquele negócio vai valorizar com o tempo, é uma moeda deflacionária, então, tipo, eu posso prever mais facilmente para um futuro, inclusive, se, tipo, para a minha família e tal, simplesmente guardar dinheiro. O seguro, tu acha que seria... Tipo, eu vejo que teria um papel ainda, mas ele seria tão necessário quanto ele é no sistema atual? Você tem ideia de quando surgiram as seguradoras que existem hoje? Eu imagino que no sistema ouro, inclusive, ali. A Prudential tem uns 150 anos, né? A Prudential foi... Surgiu em 1875, se eu não me engano. A Prudential americana, porque ela foi inspirada na Prudential inglesa, que surgiu em 1848. Em 1868, vinha no Nightlife, que é a maior seguradora de Estados Unidos também. E no Brasil, em 1834, a mão geral, que eu acho que é a empresa privada mais antiga do Brasil, cara. Tipo, as seguradoras são antigas pra caramba. E, assim... Correio e o Banco do Brasil são mais antigos. Correio e o Banco do Brasil. Mas não são privados, né? Ah, tá. Empresa privada. Ah, tá. Empresa privada. Empresa privada do Brasil, eu acho que a mão geral é a estrutura mais antiga. Hoje ela é... Não é 100% do capital nacional, mais ou menos, mas acho que eu saiba. Mas ainda está aqui. Hoje se chama MagSeguros. Então, cara, se as empresas sobreviver mais de 100 anos ou quase de 100 anos no Brasil com empresa privada, cara, assim, desculpa, é fantástico. Tem que tirar o chapéu pra empresa dessa. Mas, assim, o seguro realmente começa a atração, digamos ali, na idade média de grandes navegações, né? Porque... Eu não sei se vocês viram no Game of Thrones, né? Tem uma cena na quarta, quinta temporada que a área está lá em bravo, você tem que receber um contrato, entre aspas, lá daquela coisa dos sem face lá pra matar o cara que é... faz a aposta contra os navegadores ali que está tentando se sacanhar uma família. Fazer o tempo que eu acho que é em bravo. Desculpa. Mas, assim, basicamente, naquela época já tinha esse conceito de tipo, cara, vou sair numa grande navegação. Vou levar uma carga daqui de Veneza até a Ásia. Eu tenho o risco de não conseguir completar essa viagem. E aí, se eu não conseguir na verdade, minha família não vai ganhar nada, vai ficar pobre lá, miserável. Tinha um cara já no porto ali que fazia uma aposta, né? Ou bancava, tipo, cara, tá bom, você me paga um pouco aqui, eu fico com tanto X do teu lucro. Se você não voltar, eu pago pra sua família dar um dinheiro aqui pra que eles não passem fora, né? Tipo, coisas assim. Seguro, assim, a história que conta começa mais ou menos assim, tá? O seguro moderno. E aí, você vê o caso da Prudential, por exemplo, a proposta lá do fundador era conseguir por 3 centavos de dólar de prêmio mensal. Prêmio pra quem... Seguro tem uns termos muito ruins, tá? Eu... Quatro. Explica, explica pro pessoal. Seguro tem uns termos muito ruins, tá? Então, assim, por exemplo, prêmio, que você acha que é uma coisa que você ganha, na real, é quanto você paga. Não pergunte por quê. O que você ganha... É prêmio pra seguradora. É, é... Não me pergunta por que o termo é isso, cara. Não sei se não se explicar o dia que vem. É comercialmente horrível também, porque pra você explicar o que é... Não, prêmio é o que você paga. Você recebe um benefício, um capital segurado, a importância segurada de vários termos são usados aí. É, você tem outras coisas acontecendo ali, como franquia, por exemplo, que é quanto você tem que pagar antes da seguradora entrar pra descobrir. Termos assim, mas eu fugi totalmente do ponto, desculpa. Voltando. O fundador da Prudential, ele observou a necessidade nos Estados Unidos em 1875 de, cara, conseguir dar um funeral digno pras famílias que não tinham quase nada naquela época, né? E aí, por três centavos de dólar, não lembro se por ano por mês, parece que é muito pouco naquela época, devia ser tipo 10 reais, não sei se já é tão pouco ou tão muito, eu não sei, tá, é difícil, porque é um negócio bizarro que eram os preços dos Estados Unidos em 1900. O Big Mac era 10 centavos? É, o negócio doido. Não, mas ele, ele era um preço muito mótico, muito acessível pra quem tava lá na época, né? Pra conseguir dar um funeral decente pra família, né? E, eu já perdi a pergunta original, Paulo, desculpa. A areia movediça do sistema financeiro torna mais difícil. O sistema financeiro, justamente. Isso, o sistema começa lá, é assim, no mundo do hard money, né? Do dinheiro sonoro, de moeda forte. Moeda forte. A tradução desse termo, tem, mas, começa na época da moeda forte, justamente, e ela perpetua no universo da Fiat, e na verdade, ela acabou sendo imune ao Fiat, porque... Desculpa, Fiat é o sistema financeiro fiduciário que os bancos centrais imprimem moeda colorida lá, que a gente tem que aceitar a força. Vai lá. E o dinheiro forte que a gente fala aqui, porque é antes do Fiat, que é quando o dinheiro tinha um lastro palpável, que era ouro, prata, ou alguma coisa assim, que era quase tudo sempre isso, por isso que a gente citou esses termos aqui, Fiat não tem a ver com a montadora. Isso. Desculpa, a moeda Fiat, com essa desvalorização constante que ela para a seguradora faz assim de a gente ajustar o capital que você tem segurado. Então, tipo, se você olhar a maioria dos apólices aí, ela vai ter um reajuste anual para a correção da inflação. Ok, a inflação real não é a inflação registrada pelo governo, cada um deveria ter a sua cesta de inflação, outra conversa, mas o padrão do sistema hoje é usar uma correção por inflação. Algumas, inclusive, segura o dívida é resgatável, você tem até uma correção às vezes e pensar mais alguma coisa para realmente compensar o seu custo de oportunidade de ter aquele seguro acumulando para você. N variações aí no tema que eu acho que acaba que o sistema ele vai ser imune, vai ser agnóstico, como é que você falou. Estão usando muito o que eu entendi agora. Ele vai ser agnóstico ao sistema fiduciário. A necessidade vai existir novamente. O negócio é pré-sistema financeiro, a necessidade, o negócio em si, o produto, ele existe intrinsecamente numa sociedade humana. Para quem quer investir em startups, tem a CapTable, nossa patrocinadora, desde o início do programa, praticamente. A CapTable cresceu demais desde que a gente começou. A CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse. Eles têm muitas startups já lançadas com dezenas de milhares de investidores cadastrados e nós aqui do Tapa somos investidores também. Então, fica a dica, pessoal. Vão conhecer lá essas novas startups que estão disponíveis. Estão todos no site da CapTable. Você pode procurar eles através do nosso link tapadamãoinvisível.com.br barra cap. Então, vá conhecer as startups que podem revolucionar esse país com a digitalização da economia. Tu tem X reais por mês. Tu compra Bitcoin ou compra um seguro? Eu não posso responder essa pergunta para você, Paulo. O Felipe vai dizer que é para comprar seguro. Mas, cara, depende da necessidade de cada pessoa. É que nem o Felipe acabou de falar. Depende do seu planejamento financeiro. O que você quer cobrir? Se você tem mais medo do sistema fiduciário quebrado aqui do de bater de moto vai ser tipo compra Bitcoin. Acho que dá para pensar dessa forma. A lógica seria essa. Tu tem que proteger aquilo que te mantém no futuro. Eu acho que o seguro eu vejo pelo menos de uma forma que o seguro te protege o teu patrimônio futuro. Basicamente isso. Porque o teu patrimônio hoje pode ser muito afetado por um crash, por alguma coisa qualquer ou alguma pessoa provedora da tua família. então assim tu protege tipo tu não está protegendo a vida daquela pessoa porque não tem como proteger a vida daquela pessoa mas tu está protegendo o contrato de trabalho que aquela pessoa tem que prover o ganho para ti. Se aquela pessoa ela digamos que o tapa nos desse muito dinheiro aqui eu teria que fazer um seguro da minha voz por exemplo se um dia eu ficar afônico por alguns meses e a minha voz estivesse dando dinheiro para minha família eu teria que dar um jeito de fazer seguro da minha voz entendeu então eu acho que são seguros específicos hoje tu vai vir um corredor de seguro Júlio vamos fazer um seguro da tua voz vai catar coquinho eu vou comprar bitcoin mas eu compraria se eu tivesse mas o mas o mas hoje não vale a pena então tem seguros específicos provavelmente específicos sair de corretora agora aqui arrasta pra cima e compra meu seguro cara o ponto assim é só não confundir investimento com seguro de novo não são não são a mesma coisa são para cor fins diferentes se você olha bitcoin como seguro cara que eu também olho tá mas assim vai dar nossa aspas crença né mas assim eu vejo bitcoin também ele é investimento ele é seguro ele é tipo o gato de chile de india né ele tá na caixa fazendo as duas coisas variedade partícula onda é por isso que eu penso assim tipo comprar segura hoje não tem filhos e tal mas eu eu super entendo num cenário especialmente onde tu é o provedor da família e se tu falecer a tua família vai cair muito ainda faz total sentido agora minha dúvida tá nessa como é que vocês fazem a avaliação de risco tipo porque vocês chegam vocês qualquer corretor de segura ele vai fazer uma avaliação em cima daquilo que é a tua vida real pra daí calcular esse risco como é que eles calculam o risco cara cara isso depende muito do seguro e da seguradora tá então assim falando de automóvel por exemplo que é um mercado específico você vai ver primeiro onde a pessoa mora pra saber se tem risco dela ser furtada roubada na região dela ser maior ou menor você bota isso como componente de preço você vai ver o histórico da pessoa dirigindo pode ser que ela seja um motorista ruim tem o risco maior de sofrer um acidente ou de acidentar alguém pode ser que ela dirija um veículo que é mais perigoso como o moto que tem uma incidência maior de acidente pode ser que ela tenha uma idade que é que é indica mais risco por exemplo o homem jovem ele tende a ser mais eu falo tende tá então assim o seguro trabalha muito com tendência ele olha porque o comportamento geral da sociedade identifica que o homem mais jovem tende a sofrer mais acidente porque ele dirige de maneira mais agressiva o homem mais velho já passou da fase agressiva dele digamos e tem um risco menor de sofrer um acidente então tem várias coisas que vão ser consideradas e você tem seguradoras que analisam o risco de fato antes de aceitar a pessoa tem seguradoras que botam no bolo de tipo eu vou vender o seguro pra muita gente e os riscos específicos de cada um vão ser tão diluídos que eu não vou me importar com eles talvez eu faça alguma verificação na hora da regulação do sinistro que sofreu um incidente você tem que comprovar que sofreu um incidente que você tinha segurado e aí o cara vai identificar lá que pô mas isso aqui que você sofreu você tinha uma condição que já estava lá antes pela minha condição geral você não está coberto e eu não vou descobrir pode ser que eu olhe um processo ou qualquer coisa mas assim o contrato que você assinou dizia que você não estaria coberto se você tivesse uma condição por baixo aí tem N variações do tema de regulação do sinistro de subscrição de risco mas basicamente assim a ideia é essa você pega a pessoa você olha e determina se o risco dela é maior ou menor isso tem tem alguns temas interessantes assim a gente as seguradoras em geral elas conseguem avaliar a vida em cima de idade e sexo digamos então se você olha para um produto de doenças graves eu espero não falar besteira aqui doenças graves você tem os homens tem tendência maior de ter um câncer de testículo nos 20 aos 30 anos e um câncer de próstata após os 45 então você pode ter um aumento de custo dos 20 aos 30 e uma redução do custo do prêmio desse cara depois dos até os 45 entre os 20 aos 45 já a mulher tem uma chance maior de ter um câncer de mama a partir dos 40 se eu não me engano então o preço dela começa a aumentar a partir dos 40 anos tem várias nuances dentro dessa precificação que o atuário faz ele vai avaliar 120 mil tabelas de mortalidade incidência de qualquer coisa e fazer uma conta e determinar quanto cobre isso aqui aliás galera se vocês estão ouvindo o TAPO e não sabem o que fazer da sua vida universitária e você gosta de matemática dá uma olhada em ciências atoriais parece que é uma das carreiras que mais paga nos Estados Unidos hoje por exemplo tem um mercado bem interessante por trás indico é complexo o negócio a matemática é bem legal você é um estatístico especializado e assim você fora a estatística faz a conta financeira com o engenheiro é bastante complexo é bem interessante o trabalho cara mas assim a gente está falando muito de seguro de vida mas o seguro de vida padrão conhecido pela população é aquilo o cara morreu e vai ajudar a família na ausência mas isso é um seguro de morte praticamente é um seguro de vida é um seguro de morte é um seguro de não vida mas mas existem os seguros que são que são que tu pode tirar durante a vida existem outras formas de seguro que estão cada vez mais complexas então como é que são esses outros seguros o que que eles o que que eles garantem o que que eles asseguram cara olhando pra vida que é um dos ramos de seguro você tem basicamente as duas três divisões você tem uma divisão que realmente cobrir morte de fato o evento que a pessoa falta e aí você vai receber a família os herdeiros os beneficiários vão receber o benefício em caso de falecimento da pessoa que era segurada você tem acidentes e saúde então você pode fazer um seguro caso você surta um acidente caso você vive inválido caso você tem uma doença determinada caso tem seguro hoje pra quebra de ossocirurgia você pode ter seguro pra você um dentista e a sua mão é o seu instrumento de trabalho basicamente se você sofrer um acidente ficar perder a mobilidade das mãos você precisa mudar de carreira então você faz um seguro pra garantir uma transição de carreira pra você por exemplo depois que você perdeu o uso das suas mãos e aí você pode virar sei lá programador não sei você vai estudar outra coisa e talvez o seguro garanta a sua faculdade você tem várias modalidades mesmo você tem inclusive previdência dentro de seguro o VGBL ele é um seguro ele não é um investimento ele é uma previdência tratada como seguro e você tem uma previdência que é um seguro então você ela é parte do seu planejamento financeiro que você pode resgatar em vida ou você pode deixar para seus beneficiários herdeiros caso alguma coisa aconteça com você você tem muitas variantes aí dentro do tema sim você consegue cobrir várias coisas não apenas morte que é o que é interessante também porque morte não é o seu hino por risco seguro viagem por exemplo ele combina 150 mil coberturas lá dentro se for uma pólice de viagem que tem no mercado você cobre desde o cancelamento da viagem até você ter uma doença fora do país e precisar se tratar num hospital e aí cara quando você olha para os Estados Unidos que o hospital é bizaramente caro faz muito sentido você sair do país com um seguro viagem que te cubra para isso um exemplo entendido agora a minha dúvida é a seguinte primeiro assim vocês tem obviamente lá na empresa de vocês qualquer que seja seguradora vai ter essa tabela de riscos de cada tipo qual é o risco de eu sofrer um problema na minha idade numa viagem no exterior e precisar do hospital vocês tem esse negócio isso aí não é uma coisa pública isso é uma coisa que cada empresa forma a sua análise de risco e tal e faz os seus planos de acordo ou tem em algum lugar que eu posso baixar na internet uma tabela de olhar assim bom é 1.59 minha chance de ter um problema no exterior logo essa viagem não mas na próxima entendeu cara tem coisa que é experiência de casa seguradora tem coisa que é experiência de um atuário e cara os atuários mudam muito de seguradora então eles acabam carregando aquela experiência deles no mercado você tem coisa que são tabelas às vezes públicas tabelas mais antigas por exemplo de morte nos Estados Unidos que é uma das mais usadas se eu não me engano de 1940 se eu não me engano a informação pública se você consegue consultar por aí qual é o seu risco de morte tem o Matagala da Matagala Brasileira também adaptado claro mas tem eu não consigo te dizer cara onde é que está a informação assim no detalhe porque tipo não é minha área de expertise assim mas a seguradora sabe se ela não souber ela vai fazer um esquema ali para tipo tá ela vai gerenciar o risco dela eu estou assumindo que eu sei que isso funciona dessa forma se a minha experiência com carteira for que mais gente morreu Covid por exemplo a gente teve um momento de sinistro muito grande no país a seguradora comara um contrato que ela não cobre risco de pandemia mostra a pandemia se você olhar não eles apoiam esses pontos aí que não cobre a pandemia no Brasil várias seguradoras escolheram falar não cara eu quero cobrir porque a minha missão é proteger a pessoa quando ela mais precisa lá então eu vou cobrir agora vou assumir esse risco e prejuvo porque a pandemia assim causou muitas fatalidades infelizmente e para as seguradoras foi pesado mas elas arcaram com o compromisso delas o cálculo que foi feito a pandemia era até o que eu queria entrar porque a gente a gente o nós estados e sociedade do mundo todo tomaram um monte de decisões muito drásticas em relação ao enfrentamento do covid na minha visão eles fizeram uma avaliação de risco chutômetro assim porque tipo a taxa de letalidade da pandemia é baixa embora obviamente por ser uma pandemia tem um número de fatalidades totais muito elevados e cada morte é uma tragédia a gente sabe mas é uma baixa taxa de letalidade especialmente em pessoas mais jovens e tal então eu fico pensando assim tipo obviamente nenhum político fez esse cálculo ele não pegou assim vamos fazer é tipo vai morrer x por cento aqui da população numa população mais elevada em troca disso se eu fechar a economia por tanto eu vou quebrar tantas pessoas não tem como fazer esse cálculo entendeu e daí eu fico pensando justamente tipo a sociedade inteira acabou fazendo de uma maneira ou outra um pouco desse risco tipo esse cálculo de risco né e tipo tu acha que na média as pessoas elas se demonstraram tipo pelo não sei a minha dúvida é a seguinte é tipo o quanto tu conseguiria te prevenir em termos de risco quanto valeria a pena por exemplo adotar uma política mais restritiva em troca dessa pequena pequena número de pessoas pequena taxa de letalidade que teve em determinados públicos entendeu existe como fazer esse cálculo que os governos todos fizeram todos eles fizeram esse cálculo vamos trocar todo mundo em casa e vamos tentar buscar covid zero onde der como se tivesse como fazer esse controle e tipo é possível fazer esse cálculo tipo uma empresa conseguiria fazer vale a pena fechar versus vamos deixar aberto vai morrer mais gente tipo tem um curso de oportunidade tem um trade-off tem tem com certeza tem um trade-off assim uma decisão de política pública bem complexa e assim o que você viu no começo do covid acho que o maior problema é que era uma coisa nova então você não tinha uma noção de qual seria aquela aquela mortalidade né assim sem ter informação de qual seria a mortalidade fica muito difícil ter uma decisão eu acho que esse é um dos pontos principais da pandemia acho que muitas decisões foram tomadas de maneira de maneira eu não vou dizer precipitada porque é muito complexo falar isso sim falo senti confortável a intenção a intenção é que morram menos pessoas sempre acho que espera-se que seja pelo menos né a gente aqui às vezes não acredita tanto na boa vontade e no no de que de fato os governos trabalham para nós né mas assim a gente acredita pelo menos que tomando as decisões vai ficando complexa a resposta é é é é uma pergunta é uma pergunta filho da puta pode cortar é uma pergunta eu acho que é uma pergunta boa cara mas assim a minha resposta é não cara é a gente não acho que uma seguradora não conseguir fazer essa conta porque a informação é muito nova e você tem sempre um debate filosófico que é relevante de o que é mais importante né é as pessoas estarem vivas vivendo como vegetais para casa em casa as pessoas estarem se expondo na rua fazendo tudo realmente correndo risco de morrerem a qualquer hora e se dotarem no sistema de saúde público porque tem muito muitas tragédias acontecendo infelizmente é uma decisão complexa assim você tem N casos pelo mundo aí pra ver o que que resultou do trade-off né talvez a lição fique pra próxima não sei mas os governos aprenderam acho que não a lição vamos aprendendo né difícil difícil falar nisso né a lição fica pra próxima pandemia ou pra essa que vai durar eternamente fica a questão existe um ponto aí que é o tema que a gente bate desde o episódio 1 aqui né é o Estado se metendo em coisas que não deveria a gente em um certo ponto em um certo ponto da conversa que nós chegamos pelo menos eu e tu chegamos numa conclusão de que esse negócio é um negócio que existe tendo ou não tendo Estado assim entre pessoas sempre vai ter esse tipo de seguro eu pelo menos eu já cheguei nessa conclusão eu acho que vai ter mesmo se o Estado tivesse uma intervenção mínima na vida das pessoas seguro teria mas o mundo real é esse que nós temos tem o Estado e ele se mete demais nesse negócio né existe regulação a todo direito existem muitos atrapalhos que o Estado estou fazendo uma pergunta mega retórica porque não sei que a tua resposta mas assim existem muitos atrapalhos que o Estado faz e esses atrapalhos quais são assim o que o Estado tem feito para estragar a vida do mercado de seguros bom basicamente assim a gente hoje tem um regulador que é a SUSEP ela é uma autarquia então a SUSEP define várias coisas dentro do mercado não vou falar bem ou mal da SUSEP aqui afinal continua no mercado vou reservar esse pouco de silêncio mas assim tem algumas coisas peculiares dentro do Brasil uma delas que eu acho que é muito interessante é o DPVAT não sei se vocês conhecem o DPVAT o DPVAT surgiu numa lei de 74 ele é um conceito de um seguro social a ideia era que o Estado conseguisse cobrir os acidentes em vias públicas com um seguro basicamente segurar as pessoas que só aparecem dentro de príncipe esqueci com a sigla agora alguma coisa com veículos automotivos terrestres mas basicamente o que o Estado na época foi que esse seguro vai existir e é obrigatório tá e como é que eu opero ah não a seguradora privada pode operar tá e qual é o preço os EFET então você tem um produto que é totalmente comoditizado que todo mundo que tem um veículo é obrigado a ter e tipo pra seguradora tem praticamente tem uma vantagem operar porque é tudo igual você vai ter um trabalho enorme de regular sinistro porque cara assim qualquer acidente de rua uma seguradora poderia ser acionada para cobrir o debate então pô é uma administração complexa quando você faz a administração por mais que por mais que o conceito cara eu não vou dizer que é um conceito ruim porque se eu tivesse uma estrada privada eu certamente eu queria que todo mundo tivesse segurado se não tivesse eu ia vender o seguro das pessoas né assim digamos faria perfeito sentido faz perfeito sentido só que o Estado como dono da estrada fazendo isso faz muito sentido o dono da estrada faz muito sentido só que ele impõe você o ônus de pagar ok é só essa diferença não é ele só essa diferença indiscutível ok mas tipo aí assim o caso é interessante porque aí você olha o que está acontecendo agora o Brasil estava numa situação bem complicada de caixa né e cara as seguradoras elas são obrigadas pelo CISI para ter muita reserva é bizarro 2016 eu vou até te passar o link do artigo da PIR porque a PIR é uma seguradora recente entrou no mercado querendo mudar algumas coisas do mercado alguns problemas que o mercado tem o que estava lá é que tipo em 2016 a CBCA que é o Conselho Nacional de Seguradoras divulgou que as seguradoras tinham 785 bilhões em reserva reserva é dinheiro parado o dinheiro que está lá para poder pagar sinistro 700 bi? bi 85 bi isso é tipo acho que um terço do PIB é muito dinheiro no Brasil se fosse um país era o 41º PIB do mundo é um número assim isso está dinheiro em caixa está lá o dinheiro paradinho esperando o sinistro acontecer está onde? onde é que está aplicado esse caixa? cara a seguradora ela pode aplicar como ela quiser ela só tem que ter esse dinheiro reservado geralmente eu acho que renda fixa alguns tipos de renda fixa títulos públicos deve ser a grande maioria pode ser esses os caras que estão esse dinheiro é o dinheiro que está sofrendo com as taxas de juros negativas globalmente é o dinheiro das seguradoras especialmente certamente e é até interessante porque muitas vezes a seguradora dura mais que o banco o banco ele não tem essa obrigação pelo regulador dele maravilhoso banco central deixa o banco na real criar dinheiro do nada de certa forma quando ele deixa lá ter reserva a seguradora é o contrário vai ser obrigado a ter um dinheirão em caixa segura segura esse dinheiro e não vou dizer que está certo ou errado porque o mercado funciona ele está vivo não quebrou os seguradores estão aí o que é muito bom para nós que estamos segurados porque cara o essencial do mercado de seguro é a confiança você tem que confiar que aquela seguradora vai pagar o seu sinistro é por isso que as empresas duram tanto porque as pessoas confiam nelas você vê uma marca dessas que tem 150 anos você olha cara essa empresa está aí por um motivo ela faz coisas de maneira séria ela quer pagar os sinistros dos segurados mas aí beleza tem essas reservas enormes uma delas do DPVAT que era uma seguradora esses seguradores viram que não dava muito certo e resolveram fazer um consórcio e deu uma só que gerencia tudo e ela distribui para as outras mas tem uma que é a líder aquela que vem escrito a coisa a escritora líder e aí cara assim você via as reservas da líder para poder pagar o DPVAT dinheiro para caramba bilhões bilhões e aí assim surge um ministro liberal em Brasília que vê bilhões e bilhões de dinheiro que o contribuinte ou segurado não usa essa palavra aqui nesse podcast contribuinte tu não pode usar pagador de impostos nesse caso não é um imposto nesse caso é um pagador de prêmios que o pagador de prêmios é cidadão brasileiro proprietário de meio automotivo fez essa reserva com a seguradora a seguradora fez a reserva com os recursos e estava lá um dinheirão e aí vem o ministro liberal olha aquilo e fala olha quanto dinheiro tem aqui eu poderia usar isso para outra coisa será eu não sei se estou falando coisas que eu não devo falar aqui mas cara assim o comportamento inteiro que o governo federal vem tendo com relação ao DPVAT ele é bem curioso porque ele basicamente criou tanta incerteza em cima do consórcio e o consórcio tirou o pé falou vamos resolver o consórcio a Suzete passou para a caixa seguradora que está lá tentando agora conseguir gerenciar esse negócio e assim o seguro continua existindo não parou de existir o DPVAT ele está lá ele vai pagar os sinistros dele cara é complexo sim você ter um custo de dinheiro gigante que o governo acha que pode meter a mão é complicado nesse aspecto eu até acho que é bom ter um regulador que que protege o mercado do governo sabe e não o mercado do mercado pois é esse dinheiro está aplicado mas no caso do DPVAT por ser uma coisa regulada por ser uma coisa na verdade fomentada pelo Estado o Estado tem teoricamente um acesso um pouco mais fácil a esse dinheiro mas o dinheiro dessas seguradoras deve ser tipo quando os caras olham isso deve ser um chamariz todo esse dinheiro que a gente pode meter a mão e um dia a gente vai pagar de volta é impressionante que não tenha tido um ataque regulatório contra as seguradoras eu só queria complementar o ataque regulatório é ter que ter a reserva de certa forma seria meio contra senso eu já mandei você fazer a reserva agora eu vou pegar a sua reserva qual é o cisne negro das seguradoras é o sistema financeiro inteiro ir para o brejo com certeza então bom vamos lá é engraçado tu pode ir comprar o bitcoin como um seguro contra o seguro afundar mas eu queria até comentar sobre sociedade privada pensando melhor e te ouvindo falar Felipe numa sociedade privada teria muito mais seguros ao meu ver porque seria mais barato a moeda seria mais valorizada seria mais barato manter seguros para o longo prazo e tu ser assegurado de tudo que é risco mais considerável da tua vida o problema é que hoje como está sempre todo mundo empobrecendo devido à inflação você tem que ficar correndo atrás de investimento muito mais para tentar tapar o buraco da inflação e conseguir ter uma valorização patrimonial então isso gera um ambiente de maior incerteza maior risco logo por um lado até enfim é o sistema a fragilidade do sistema inteiro aumenta devido a isso cara dentro do papo de seguros e tudo mais até uma pauta que tu mesmo apresentou para nós é que tem a sucessão patrimonial porque quando tu falou isso embora eu já tenha visto o assunto sucessão patrimonial dentro de corretores de seguros que eu já conversei eu nunca entendi muito bem a correlação a correlação da sucessão patrimonial com o seguro em si porque a sucessão patrimonial que eu vejo é passar o meu patrimônio para frente pelo menos eu entendo isso quando eu faltar que o meu filho tem acesso ao meu patrimônio o que o seguro pode gerar de soluções para isso vou falar de dois casos que eu acho que são bem interessantes nesse sentido o primeiro sucessão empresarial pensa no seguinte você é sócio de uma empresa você e seus sócios dividem as cotas o capital social da empresa em valor de mercado mais ou menos você tem uma relação com o seu sócio em que vocês dois produzem para que a empresa funcione e gere resultado e pode ser que um dos dois sócios venha dois ou mais sócios venha a faltar para usar o termo o que acontece nesse caso que você dependendo do que está em estatuto você pode ter os herdeiros entrando como os novos sócios da empresa por exemplo digamos que o Paulo tem um sócio e o sócio do Paulo tem uma esposa que odeia o Paulo e o Paulo odeia a esposa de sócios de repente o sócio do Paulo falece e a esposa do sócio do Paulo passa a ser a sócia do Paulo porque alertou as cotas do sócio do Paulo e o Paulo se vê tendo que gerenciar a empresa dele com a esposa infernal lá do sócio ou então imagina que você seu sócio tem cinco filhos que são também todos uns filhinhos de papai que vão pra festa o dia inteiro espanjam estão nas boras e cara assim se os cinco filhos do nada viram acionistas da empresa junto com o Paulo tipo o ferro o Paulo não vai conseguir tocar com a empresa jamais então o que a empresa pode fazer é um planejamento de sucessão empresarial que basicamente vai colocar no estatuto lá que caso algum dos sócios venha a faltar a empresa vai ter uma pólice de seguro protegendo aquele sócio no valor das cotas porque aí quando acontecer alguma coisa se acontecer alguma coisa com o sócio e se torce pra não acontecer o seguro pra não acontecer mas acontecendo alguma coisa você pega esses recursos do capital que você segurou e você compra as cotas da família pra não ter esse problema e a empresa passa a ser ou o resto dos sócios passa a ser do ano daquele percentual que tava ali então isso é uma solução muito interessante pra você evitar o problema da associação porque cara você realmente não sabe o que vai acontecer você você não conta com isso assim você tá sempre lá torcendo pra ter os sócios sempre podendo trabalhar mas pode ser que ela aconteça e desestruture toda a maneira como a empresa funciona e aí você vai ter um ter que aceitar uma pessoa nova dentro da da estrutura que seria poderia ser bem ruim pra empresa ou pior se você botou no estatuto que você vai comprar as cotas da família porque você não quer que aquela família entre pra dentro da gestão da empresa você tem que pagar aquilo tem que ter caixa líquido pra comprar aquela participação então se a sua empresa tem sei lá 50 milhões de patrimônio líquido por sócio que no Rio tinha 25% da empresa por mais que você tenha entrado declarou no posto de renda que você entrou com mil reais na empresa hoje vale 50 milhões então você tem que ter 25 milhões em caixa pra poder tirar ou comprar a participação daquela daquela outra daqueles herdeiros do sócio cara 25 milhões pra você ter em caixa é assustador a empresa dificilmente terá um planejamento pronto pra isso então uma pólice de seguro pra cobrir esse caso é bem interessante foi uma discussão patrimonial e aí porque seguro se você é um patrimonial você tem que passar o seu patrimônio em diante isso resume que você tem algum patrimônio dá pra falar que o seguro de vida ele vai cobrir duas hipóteses principais quando uma pessoa vem a falecer a primeira é quanto aquela pessoa representa pra renda da família então assim se eu e a minha esposa trabalhamos nós temos três filhos e os meus filhos dependem de mim pra ir pra escola e a minha renda a renda da minha esposa é maior que a minha por exemplo e a família quem acaba cobrindo as despesas é mais ela do que eu se a minha esposa falece cara minha família tem agora que se adequar a um novo patamar de renda porque não tem mais a renda dela você tem um seguro de vida aí que pode cobrir por um período X essa diferença de renda pra que você consiga se adequar e ainda por exemplo quitar a educação dos filhos até uma certa idade e você se conforma a esse novo cenário em paralelo você pode ter uma família que tem realmente patrimônio de fato vai ter ordens vai ter empresas vai ter investimentos e aí cara quando alguém falece você passa pelo pelo inventário que assim não tem como fugir do inventário inventário é uma coisa obrigatória para a sua ainda e o inventário é até o imposto existe um imposto sobre herança surpreendentemente eu espero que ninguém me escute falando isso mas assim o imposto de soberança no Brasil é baixo em relação a outros países ele está o Senado limitou em até 8% porém estamos no meio de uma reforma tributária ninguém ficará surpreso se de repente virar 50% porque o Brasil eles precisam tributar a gente mas você tem o ITCMD o imposto de transmissão causa-mortes e doação e aí basicamente você tem que pagar aquele imposto mais as custas do inventário porque você tem que ter um cartório ou um advogado para poder fazer aquela transmissão de patrimônio pode perguntar isso é um cercadinho estatal em cima do outro tem o inventário você tem que pagar o cartório você tem que pagar o advogado porque imagina você tem que pagar o imposto sobre a tua morte cara é genial é um esquema eles fazem o negócio para ser tipo o objetivo aqui é arrancar o máximo possível agora exatamente é o próximo ganha-ganha eles tudo ganham e é uma relação de perde-perde a gente perde-perde-perde exatamente e daí tipo o brasileiro médio não consegue formar poupança não consegue deixar uma vida melhor para os filhos porque o Estado está tomando isso e aí cara pensando em situação patrimonial você tem o mercado divulga várias maneiras várias e fortes mas divulga algumas maneiras de você fazer isso fala-se muito na holding patrimonial que é um conceito que está bem disseminado está sendo mais disseminado agora só que assim o ITCMD ele incide sobre o seu patrimônio inventariável o que é isso basicamente é o que você tem de imóvel o que você tem de investimentos o que você tem de participações societárias o ITCMD portanto incide sobre as suas cotas de uma holding então a sua holding vai passar por inventário do mesmo jeito vai ser tributado vai ter lá coisas acontecendo com ela ela pode não ser a melhor solução mas assim basicamente você tem esse imposto e é interessante contar que cara o seu imposto de renda você coloca lá por quanto você comprou o imóvel por quanto você comprou uma ação e por quanto de capital você botou para começar uma empresa na hora que você morre vale o quanto vale cada estado tem a sua logística de TCMD mas em geral o valor de mercado do imóvel o valor de mercado das ações e o valor de mercado dessa empresa que geralmente é patrimônio líquido então pô se o imposto de renda está dizendo que você tem 6 milhões em patrimônio em ativo nesses investimentos quando você vai ver na real são 50 porque a empresa você entrou com 1 milhão e agora ela vale 50 você o imóvel que você comprou a 100 mil está valendo 1 milhão patrimônio tende a crescer ainda mais no universo inflacionário que nós temos aí que aparentemente o imposto ainda não corrige ou se corrigir não corrige ou inflacionou de fato o IPCA é um índice médio não é um índice específico de cada coisa que incidiu ali então assim voltando porque é um seguro de vida nesse caso então imagina o seguinte você vai ter a sua obrigação de pagar imposto que pode ser muito maior do que você está esperando na hora que tiver um incidente e aí cara você cai na questão da liquidez porque se você vai ter 8% incidindo sobre tudo que é inventariável no valor de mercado hoje pode ser um valor muito maior do que a família vai ter em caixa especificamente eu até cara eu puxei um número muito interessante aqui lá do estado do Ceará em 2016 o M. Dias Branco meio que fundador da empresa faleceu e o estado foi cobrar o TCMD M. Dias Branco para quem não sabe pessoal é uma empresa de farinha de trigo que produz quase tudo que a gente tem de farinha de trigo dentro de casa os caras eles tem tudo que é mercado que envolva biscoito não bolacha biscoito biscoito com x é talvez uma das empresas uma das maiores empresas brasileiras não famosas do público em geral é uma empresa multinacional brasileira impossível e aí cara assim parece que só do inventário dos 8% do TCMD o estado do Ceará arrecadou algo entre 300 e 500 milhões meu Deus imagina dar todo esse dinheiro para o Ciro Gomes meu Deus é triste nesse ano cara assim parece que foi recorde desse dinheiro porque faleceu também a senhora que presidia Edson Queiroz também foi outra herança milionária dessa que quando você vai fazer a conta de conta imposto vai entrar no estado meu Deus do céu da pena assim de nós que no Brasil você pagar imposto eu não sei se eu posso falar isso aqui mas no Brasil parece que eu queria pagar imposto e não deixar de pagar tem dias que a sensação que a gente tem essa você está contribuindo para uma coisa ruim sim mas a minha dúvida aqui é a minha dúvida assim existem maneiras de tu fazer um planejamento tributário para tu evitar ter que pagar essa conta toda uma tu pode fazer a roda em familiar transmitir os bens em vidas e permanecer uso frutuário dos bens enquanto tu não falecer tu já transferiu e já não está e não vai ter que pagar o ITCMD ao falecer nem vai ter que pagar o inventário sobre aquilo mais ou menos mais ou menos porque se você tiver cotas na roda ainda você vai ter inventário se você já doou pode ter 0,01% da cota de cota e permanecer uso frutuário protegendo agora então pensa no seguinte digamos que você faça doação em vida quando você ainda é jovem 40 anos não sei para a sua esposa e aí vocês se separam ou você doa para o seu filho e o seu filho falece antes de você ou você doa para não sei você tem uma limitação da doação também porque você precisa deixar 50% do seu patrimônio verdade em vida não esquece mas o que você tem de risco nesse caso da doação é porque você não sabe quando você vai morrer de fato ninguém sabe isso só vem lá em cima e como você não sabe isso você pode estar antecipando uma coisa que vai que não vai simplificar tanto a sua vida porque se você não amarra contratualmente muito bem em todas as hipóteses possíveis você pode ficar aberto ali a algum tipo de de complicação né decorrente das interações humanas que vem disso né e em todo caso se você tiver alguma questão de precisar de liquidez ele segura muito bem porque você consegue cobrir os custos já que vai ter um inventário de fato você pelo menos cobre o custo de fazer aquele inventário pagar o advogado essas coisas como seguro de vida é importante no caso em que o sócio não tem liquidez por exemplo porque sócio não desculpa os herdeiros não tem liquidez né se a sua família tem imóveis e aí pô você tá naquele momento difícil você vê o ITCB chegando lá você é uma carga absoluta você tem que vender um imóvel pra conseguir pagar o custo seu patrimônio derreteu ali né tipo é uma coisa que acontece é bem complicado fora que inventário é trevas né assim você vê os casos na justiça cara complicadíssimo briga familiar aparece lá o filho o filho o filho bastardo é aparece a a amante que tinha alguma coisa lá cara assim é aparecem diversas coisas inventárias que o legal do planejamento sucessório assim é você ter a chance de deixar as suas aférias em ordem deixar as suas coisas em ordem em vida você tem o recurso da holding você pode usar esse recurso sim ele é interessante ele não é perfeito e aí de novo eu não sou eu não sou advogado eu não sou contador recomendo que você procure alguém para fazer esse trabalho para você e brecha para vocês fazerem propaganda do teu patrocinador mas o que o seguro entra muito bem para fazer é justamente cobrir essa necessidade de liquidez que você pode ter e aí em paralelo se você é patrimônio inventariável que você tem de investimento por exemplo é tudo tributável assim a base que está ali se você usar uma previdência por exemplo que um VGBL que não é é um seguro então ele não vai ter tributo se você usar um VGBL para pegar um pouco do seu patrimônio investido e transformar aquilo em um patrimônio que não entra na base do inventário você já adquiriu também a base de cálculo do TCDB e menos imposto para o Estado menos imposto para a sua família pagar depois você depois faz um seguro de vida para justamente cobrir esses custos de inventário você faz você faz a conta de um capital segurado que seria o que você precisa e aí cara é um cálculo muito específico você tem que olhar o seu caso com o cartão de seguros seu advogado tudo que está ali mas você faz essa conta você faz o seguro que cubra essa necessidade de capital para a sua família conseguir cobrir o inventário e você não vai pagar o valor inteiro porque sim não vai pagar as coisas assim como você divide o seu risco com todo mundo que está sendo segurado você vai pagar um valor menor de certa forma do que o custo de inventário todo então você tem uma você no global pagaria menos no seu na sua tributação aí no seu custo de inventário interessante interessante nós temos as perguntas de patrões né Felipe que tu sabe como é que funciona né os nossos ouvintes não sabem então vai lá os nossos patrões fazem perguntas o Felipe está lá dentro do grupo ele já sabe as perguntas antecipadamente então provavelmente já deve ter se preparado aqui para umas casquinhas de banana eu escolhi uma específica aqui para a gente falar sobre a teoria libertária aqui em seguros e tudo mais o Ramon fez a seguinte pergunta você concorda com a visão do Hope sobre a função das seguradoras como uma solução para a segurança pública em uma sociedade sem poder estatal se você conhecesse a solução do Hope poder compartilhar comigo seria legal o Fugues quer explicar o Fugues explica bem essa parte do Hope sobre segurança sobre segurança acredito que são as agências de seguro que vão fazer a segurança vai cada um contratar a sua e elas vão fazer acordos entre elas quando há alguém que foi lesado e tal que nem no seguro de carro às vezes as seguradoras não entram na justiça uma contra a outra elas são uma câmara de compensação privada e tipo onde a economia descala faz com que faça mais sentido econômico não brigar e simplesmente acordar compensações entendo que é possível não consigo prever o mercado como o mercado vai reagir sem governo é bem difícil a gente ficar fazendo previsão mas eu entendo que é uma solução possível sim pode ser que a seguradora dote esse papel de prover segurança ou pelo menos a empresa que prover segurança também tem um comportamento de segurador para cobrir o risco justamente eu acho que a minha resposta seria se o senhor não tem tanto conhecimento de causa para poder argumentar em cima desculpa Raul se é que a gente pensando em cima seria uma pessoa que digamos assim a gente está na sociedade privada lá do tapa nós três temos seguros privados porque a gente quer para se proteger contrata um seguro para ter essa seguradora fornecer o serviço de segurança também não só de compensação em caso de um infortúnio e daí sei lá eu começo a roubar e roubo vocês e tal tipo daí na primeiro roubo a minha seguradora vai pagar para a seguradora do Julio que foi o alvo do meu roubo vai pagar a compensação do meu roubo só que daí ela vai cortar o meu seguro obviamente mas eu consigo ir lá e contrate outra seguradora daí tipo com o tempo na verdade a partir do primeiro roubo eu acho o teu crédito junto à seguradora assim como se fosse uma pessoa que tinha se dentro o tempo todo de carro não consegue mais tirar seguros de carro você não conseguiria tirar seguros privados para te proteger porque tu afinal de contas eu sou um ladrão não tem como fazer isso então nessa situação aconteceria que essa pessoa que é o ladrão ela ficaria muito facilmente estigmatizável sofreria com o ostracismo do restante da sociedade eu acho que seria muito mais fácil justamente ter aquele cenário do robo de remoção física da sociedade para tipo vai para fora tá aqui tu não pode ficar porque tu é um ladrão nenhuma seguradora quer te prever então é porque tu tem um histórico horrível então vai morar em outro lugar isso a gente remove fisicamente a pessoa sem violência não precisa matar ele não precisa prender ele só tira ele da sociedade ele vai incomodar algum sistema estatal onde ele pode ficar roubando e solto vamos lá pergunta do Matz Matz eu não sei falar isso eu não sei porque ele botou esse nick assim tá ruim de ler Matz ok como poderia funcionar o mercado de seguros e principalmente de sucessão patrimonial com o fim das moedas fiat e reinado do grande bitcoin eu vou ser esse cara porque é um dilema de não posso passar minhas chaves privadas mas como passar as chaves depois que morremos para quem não sabe bitcoin tem as chaves privadas que é a maneira na qual tu consegue garantir o acesso daquelas moedas então tu tem as suas moedas as tuas chaves explicadas contigo tu morreu então como é que tu passa adiante isso daí complementando a pergunta dele aqui eu sei que contratos inteligentes podem ser uma resposta para isso mas teoricamente o grande problema seria porque o beneficiário não poderia inserir a informação da sua morte na blockchain para que o contrato fosse executado e você ficasse sem nada hoje esse tipo de coisa pode ser resolvido pela justiça eu não entendi essa parte afinal como é que vai incluir a morte na blockchain é na blockchain exatamente esse é o desafio de certa forma mas assim o que eu acho muito interessante no bitcoin é porque ele descentraliza a questão da confiança basicamente então a rede você tem confiança na rede apesar de não ter confiança em ninguém para a manutenção do dinheiro mas as transações você ainda tem um nível de confiança entre as pessoas que estão transacionando você ainda que você não faça um pvc você acredita que vai o bitcoin que você compra o produto que você compra com bitcoin vai ser provido para você ou vai ter algum tipo de pagamento será? não acho que não acho que tu não tem que confiar em ninguém se você vai comprar um café com bitcoin por causa de um café horrível pode ser com lightning tu compra café instantaneamente você confia que a pessoa para quem você está mandando seu bitcoin vai te dar um café você tem essa confiança quando você faz a negociação paguei antecipado sim ok então assim o que eu vejo que é necessário no seguro mais uma vez é confiança você precisa confiar na parte para quem você está entregando sua informação suas chaves o que quer que seja a maneira como eu vejo que isso vai se resolver na real é quando as grandes seguradoras que tem 1.500 anos lá de de confiança elas entrarem no mercado de seguro com o bitcoin porque são empresas que são confiáveis a imagem delas foi construída criando confiança e elas têm todo interesse em preservar essa imagem de confiança porque de onde vem a força da marca delas então assim o que eu acho que vai acabar acontecendo no dia se o bitcoin se tornar o padrão financeiro mundial as seguradoras entrarão no bitcoin também elas vão segurar em bitcoin então você vai pagar um prêmiozinho em bitcoin e você vai receber o seu capital segurado em bitcoin a seguradora vai gerenciar o bitcoin vai ser o mesmíssimo sistema com as seguradoras nas quais você confia você tem hoje por exemplo já o uso de bitcoin para colateral em empréstimo né fiat então assim você pode entregar seus bitcoins a um terceiro fica compartilhado com o banco que vai te ceder o dinheiro fiat você confia no terceiro os 3 mil que tem a chave dos bitcoins ali um esquema participado não sei nem como é que funciona essa confiança esse desenho da confiança dos três mas você confia nesse terceiro que não é quem está te emprestando para segurar seus bitcoins se você não puder pagar o seu empréstimo ele vai passar seu bitcoin para o banco se você puder pagar o empréstimo ele devolve seus bitcoins e todos fomos felizes né eu não vejo eu vejo o seguro como algo muito parecido surgindo a questão que tem é que você vai precisar confiar muito nessa terceira parte e nada melhor do que quem já tem essa confiança né claro pode surgir tudo é novo pode é um mercado totalmente aberto agora quando você vê lá sei lá entrou o troll do twitter falando que vai segurar a sua vida com bitcoin e entrou uma seguradora grande que tem 500 anos de mercado eu acho que não é inteligente como era um troll do twitter sem querer puxar a sardinha da seguradora grande mas assim eu tenho essa percepção pelo menos que faz mais sentido você ir atrás de quem já está no mercado há muito tempo muito bem tem uma pergunta do Arthur Weyler cada dia cada dia é um modelo diferente Arthur bota o fonema bota o fonema Arthur Weyler em um cenário cada vez mais direcionado ao aumento de impostos frente ao crescente endividamento do estado a escolha por seguro patrimonial não seria uma opção de investimento se tratando das isenções benefícios antecipados e valorização a longo prazo continua investimento inseguro nada mais é do que uma organização financeira e baixa preferência temporal ele não está nos ouvindo aqui então visto que o brasileiro tem baixos índices de contratos por habitante em relação a países mais desenvolvidos o que ajudaria a mudar essa realidade beleza essa pergunta até enquadra em algumas palavras finais que eu queria trazer para o futuro do mercado o primeiro ponto não seguro não é investimento eu já coloquei isso aqui eu vou sempre ter que dizer isso e eu acho que você não pode tratar como se fosse um investimento de fato porque você não vê o benefício disso você só receberia o retorno se você viesse a ter um sinistro no caso um sinistro de morte então quem vai ver o benefício são seus herdeiros e não você não considera que é um investimento contudo como hoje assim reforma tributária está rolando Deus sabe o que vai acontecer Deus sabe o que vai acontecer Deus sabe o que vai acontecer no futuro nos seguros estamos aqui em 2021 não sei se quem escutar esse podcast em 2030 sem identificarmos internet e humanidade até lá se o catástrofe climático não acabar com o universo que já foram 10 tem as próximas 20 para esperar as datas de fim de mundo mas assim assumindo que o seguro continua o benefício de seguro continua não sendo tributável ele é uma proteção e ele é o intuito principal tem que você conseguir manter a renda da sua família que caso você você não esteja presente você conseguir ajudar a sua família e ajudar a pagar essas custas de inventário e aí acho que principalmente para quem tiver um patrimônio que no inventário vai gerar um custo elevado é muito importante dar essa fazer esse manejamento sucessório para que você não deixe em pepino para os herdeiros se de repente você faz a conta do TCMD o negócio é três vezes o caixa da família a família não vai ver o patrimônio não é líquido muitas vezes então assim você tem uma uma empresa você tem um imóvel cara você vendeu imóvel para poder para poder cobrir imposto você perdeu seu patrimônio aspas de graça porque você não se planejou em relação ao passar adiante é inevitável fazer o fazer esse sempre bom fazer o planejamento com relação ao futuro do mercado no Brasil realmente cara o Brasil eu acho que países como Japão Estados Unidos você tem 95% de pessoas tendo algum tipo de apósito de vida no Brasil 5% só que eu acho que finalmente tendo a crer que isso é especialmente depois do case do New Bank as empresas que podem distribuir o valor no seguro como potencial de negócio e o brasileiro viu também que tem mais valor no seguro então assim está começando uma campanha forte de divulgação do conceito do seguro tanto que estamos aqui olha só se vocês quiseram eu vejo isso do seguro eu acredito que tem isso aqui nos próximos anos aumenta bastante a quantidade de seguro e de seguros que fazem sentido porque as vezes você tinha muito seguro que pode ser que não fosse um produto tão aderente aquela pessoa o seguro não é uma coisa que você acorda e fala quero comprar um seguro hoje geralmente você o termo seria alguém desperta a demanda por seguro você de maneiras então você vai viajar e você faz a compra no cartão de crédito e o seu banco sinaliza para você olha você comprou uma viagem você não quer um seguro de viagem para ter viagem você vai ter esse tipo de jornada ficando mais frequente ainda mais no mundo digital e você vai ter esses seguros de afinidade que é quando você tem uma marca oferecendo alguma coisa e ela tem uma proposta de seguro que encaixa bem naquilo que está sendo oferecido e isso é até o trabalho que eu tento fazer hoje de identificar essas oportunidades e que você vai ter essa oferta ficando mais factível para a população em geral se você olhar por exemplo o iFood foi esse ano ano passado eles fizeram uma pólice de vida e acidentes principalmente para os entregadores que nem são funcionários mas é uma pólice de grupo para cobrir os entregadores enquanto eles estão entregando então assim você tem essa massa de entregadores agora ciente de ficar é interessante que eu tenho um seguro para mim porque se eu sofrer um acidente minha família é coberta ou então a minha renda você tem seguro também que é perda de renda ou incapacidade temporária digamos então assim você sofreu um acidente vai ficar no mesmo hospital você pode ter um seguro que paga uma renda diária para você para você não morrer de fome enquanto você está no mesmo hospital então assim você tem várias oportunidades para as pessoas identificarem necessidades seguras que podem literalmente salvar a família no momento difícil e não só no caso de morte mas também no caso dessas situações em vida que são complicadíssimas mas cara você tem uma família que não tem uma renda segura um provedor é um entregador e aí se o cara sofre um acidente a família não consegue mais ter renda como é que fica quem vai pagar comida para as crianças quem vai colocar comida na mesa e você tem essa oportunidade no seguro de poder cobrir esses incidentes e cara mais uma vez não eslapidar esse patrimônio porque a família tentando sair da condição ruim dela da condição de pobreza se ela vai ficar tendo custo assim imprevisto e a família pode regredir literalmente a um patamar de pobreza interior cara então quanto mais os seguros vão se disseminando no país mais a tendência da gente conseguir cobrir esses casos e garantir a continuidade da renda das famílias digamos ou do patrimônio dessas famílias já que acho que bom botar esse parênteses a construção de patrimônio é a única coisa que tira as pessoas da pobreza nós como pessoas que dirigem progredo privado nós temos isso evidenciado ao redor do mundo acho que de 1850 pra cá isso é muito claro a tendência então quanto mais a gente puder ter o patrimônio continuando com as famílias mais a maior a tendência de fato saírem da pobreza e termos um mundo melhor mais feliz menos miserável exatamente mas tem aquela questão quando deu 2008 uma das empresas que foi salva pelo sistema financeiro Fiat lá foi a IG a IG é uma mega seguradora americana então tipo eu fiquei muito na dúvida assim tipo quando fala assim onde é que está o dinheiro das seguradoras que é o dinheiro pra prevenir essa catástrofe tipo ele está ligado muito umbilicalmente ao sistema como um todo minha dúvida final aqui é a pergunta do Ramon no Ancapistão podemos comprar e vender seguros sobre bens e vidas de terceiros se sim quais problemas isso pode causar e quais pode resolver eu vou jogar com essa pergunta assim o seguro hoje regulado você tem que ter um interesse segurável então eu Felipe posso fazer uma pólice pra cobrir a minha mãe porque cara se minha mãe falecesse eu queria cobrir o inventário dela digamos então existe um interesse segurável eu Felipe posso fazer uma pólice pra cobrir a mãe que eu não tenho hoje no Brasil isso é um problema sério porque o combinado não é reconhecido pode ser até bom moralmente mas assim cara digamos que eu quisesse cobrir essa pessoa cara assim existe um interesse segurável real a seguradora quer comprar esse lítico eu Felipe faço uma pólice pra cobrir o Paulo em relação com o Paulo a gente é tipo brother legal cobrir o Paulo tá mas aí o Paulo o Paulo falece o Felipe ganha dinheiro cara qual o sentido disso né o segurador pode suspeitar que por exemplo o Felipe teve alguma coisa a ver com o falecimento do Paulo e não querer não querer entrar nesse mérito né o que eu acho que complica mais pra seguradora pensando aqui no Capistão é quando o Estado parar de se meter no casamento pudermos ter casamentos de mais de duas pessoas olha que coisa bizarra que isso seria difícil de explicar entender como é que funciona a relação mas cara assim o único casamento com relação N pra N pessoas como é que você faz uma pólice de seguro quem é o herdeiro pra quem você cobre como é que você distribui eu acho que isso vai ser muito mais complexo de tratado que esse caso do risco do terceiro a tendência eu acredito que a seguradora não vai querer esse risco porque para de ser interessante pra ela garantir esse risco pode também que queira pode cara livre mercado é livre assim pode ser que tenha agora tipo pode virar um mercado paralelo de falcatruz poder pode mas hoje é proibido pela legislação brasileira sabe não é que seja necessariamente proibido mas você tem você tem que ter esse interesse segurado verificado então assim eu posso deixar uma PF com beneficiário uma pessoa física assim se eu quiser por exemplo que a minha pólice de seguro vá pra doação pra uma instituição de paridade ou até pra minha empresa eu posso fazer isso porque eu não consegui entrar nesse ponto mais cedo mas hoje a legislação brasileira diz que 50% do seu patrimônio no inventário fica pros ideais legais só os outros 50% é que você tem alguma liberdade em cima pra poder definir o que acontece com aquilo então o seguro te dá liberdade também de pra quem você deixa não é uma liderança porque não é tributar não é um benefício mas te dá liberdade de escolher pra quem fica o que você tem aí de recurso então você pode escolher uma pessoa aleatória cara teoricamente pode mas a seguradora pode implicar porque fica ruim pra ela também depois vai vir um processo vamos voltar ao caso da amante que eu não tenho se eu segurei a minha amante aí a minha esposa descobre que eu tinha um seguro para a minha amante ela vai processar a seguradora por ter aceito a minha amante como 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 segurado como beneficiário sem sem que haja qualquer tipo de vínculo legal pra isso então tipo eu não divisa eu nesse exemplo desculpa a pessoa figurativa desculpa a mora não ouve o episódio vamos mudar de assunto vamos mudar de assunto não mas assim você sem ter essa comprovação de vínculo fica mais difícil de justificar porque você tá pagando aquilo né a questão inteira do interesse segurável quanto mais distante fica o interesse em segurar da pessoa pra seguradora menos o interesse que você vai ter porque o risco dela naturalmente aumenta de você forçar uma situação pra ganhar benefício né o que o regulador faz também por exemplo você não pode ter seguro de vida pra menor de 14 anos porque aí você poderia ter um incentivo para o pai fazer alguma coisa com aquela criança pra ganhar um benefício que assim eu realmente não sei como justificado é isso eu não conheço os dados dessa parte do mercado mas tem legislação específica proibindo isso pra que proteja a criança nesse caso você não tem um pai fazendo algo ruim com a criança pra ganhar um benefício seguro perfeito muito bem muito bem bem explicado fala Júlio cara minha quantidade de perguntas aqui é gigantesca mas o episódio já tá bem grande procura um corretor é exatamente procura um corretor procure um contador e um advogado mas cara tu tem dica de livro sobre o assunto cara eu não quero dar dica de livro de seguro cara tem uma chata pra caramba vocês querem dica de livro de seguro não assim você pode dar uma condição geral de algum seguro por aí brincadeira se eu quero mas é o artigo da Bia que eu mando a pipala pra pôr na show hoje tem uma dica de livro lá de alguém que explica problemas do mercado seguro americano a dica de livro que eu queria fazer não é essa eu queria falar justamente do Fact Funds que cara esse livro apesar do cara ser um total socialista o Hans Rosling a argumentação que ele faz sobre como a construção de patrimônio e o o crescimento do capital o capitalismo está associado justamente as pessoas saírem da pobreza saírem da miséria extrema que era a condição normal em 1850 pra hoje em dia termos um mundo aí que tem desigualdade tem mas você tem você de 7 bilhões de pessoas 1 bilhão tá na miséria extrema versus quando você tinha 1 bilhão de pessoas lá em 1850 90% estavam na miséria extrema e a narrativa que ele faz de como os dados mostram a influência do capitalismo da indústria da vacina a importância de ter patrimônio pras famílias e assim é sensacional esse livro é indispensável as crianças que a gente foi na escola tinha que ser obrigatório faz mais sentido que outras coisas que a gente na escola boa vai estar na show notes muito bem acredito que é isso considerações finais muito obrigado Felipe uma aula sobre seguros acho que ficou bem legal é um assunto meio sombrio de vez em quando mas quer ou não todo mundo vai morrer é bom pensar um pouco sobre a morte antes pessoal desculpa desculpa brincadeira com o tema eu sei que é um tema bem mórbido mas eu tento ser leve falando disso é difícil porque é pesado mesmo mas assim a gente trata todos os casos realmente com vida seriedade inclusive o covid foi uma coisa terrível cara trágico mesmo a quantidade de vidas que a gente perdeu mas assim eu acho que é isso recomendo muito que as pessoas procurem um seguro se possível procurem um seguro mais customizado feito para a demanda específica que você tem e aí você procura um corretor que consiga te trazer um produto desse tipo e se você quer pensar em inserção patrimonial converse com o corretor seguro com o advogado com o contador com pessoas que entendem disso de fato e que conseguem fazer um bom planejamento para você porque sim é importante fazer esse planejamento cara você não sabe o dia que alguma coisa ruim vai te acontecer e é melhor ter as coisas em ordem do que não ter eu acho que é essa grande mensagem espero ter conseguido passar não ter enchido o saco de nenhum ouvinte ter sido um papo legal e bom encontrando vocês no grupo de patrões pessoal é muito maneiro eu não venho conversar no grupo de patrões exatamente o Felipe posta coisa posta bastante conteúdo lá ele traz bastante conteúdo ele soma bastante ao grupo valeu Felipe tem bastante coisa também exato valeu muito por ser nosso patrão há tanto tempo valeu por aceitar esse convite para fazer esse episódio e foi muito legal aprendi bastante muito obrigado nós temos quem está terminando o episódio agora dá para ouvir tem um outro episódio que nós falamos sobre seguro e plano de saúde também um empresário de Porto Alegre Eduardo Estima episódio 32 pode dar um jump vai lá agora volta com 32 qualidade de som completamente diferente da atual mas escutem lá que vai ser divertido também foi um bom foi um bom papo sobre o mercado muito bem muito obrigado Felipe até a próxima valeu pessoal para aqueles que pensam em emigrar apresento o novo patrocinador do Tapa Emigrarme empresa especializada em ajudar aqueles que procuram mudar de país Emigrarme ajuda no reconhecimento de nacionalidades europeias principalmente espanhola italiana e portuguesa também atua na aplicação de vistos obtenção de documentos para residência no exterior fornecendo amplo suporte para imigrantes brasileiros situados na Europa saiba mais no instagram deles arroba emigrarme emigrar.me ou no site do Tapa tapa.com.br emigrarme caso venha contratar um serviço use o código Tapa para ganhar 10% de desconto entre lá vote com os pés tá com o saco cheio desse brasilzão aqui vai lá e procura emigrarme E aí